Nós vamos estar clamando a Deus para que essas águas, para que elas sejam recuperadas E para que voltem a ter vida nessas águas, porque para Deus nada é impossível Estou aqui na Lagoa da Conceição Senhor Deus, estamos aqui meu Pai para te pedir Jesus, que o Senhor abençoe esta lagoa Pai Que o Senhor abençoe todos aqueles que dependem desta lagoa Que o Senhor abençoe as pousadas, os restaurantes Que volte a ter cardumes de peixes novamente aqui na Lagoa, meu Pai Como o Senhor diz na Bíblia, em Ezequiel 47, que as águas sararão Bem assim te pedimos, meu Deus, para que o Senhor coloque as Tuas mãos neste local, meu Pai Para que estas águas voltem ao normal, como era antes Que o Oceano Atlântico, meu Pai, volte a despejar uma grande quantidade de água Para que saem estas águas, meu Deus Mas como as águas doces sararão as águas salgadas do Mar Morto Assim o Oceano sarará as águas da Lagoa da Conceição Nós te pedimos também, meu Deus, sobre a vida de cada um, Senhor Que o Senhor, meu Deus, abençoe aquele que está passando por um momento difícil Um momento físico, um momento social, material, um momento espiritual difícil, Senhor Que venha constituir a vida de cada um, meu Pai Para que esta pessoa volte a sorrir Que a doença, que o problema de saúde, que todo interpere Que toda seta lançada pelo maligno Seja desfeita, seja dissipada, meu Pai Nós sabemos, meu Deus Que nós temos a nossa total dependência em Ti, meu Deus Porque o Senhor que rege toda a terra, todo o universo Abençoe cada um, nos capacita, meu Deus Para que nós tenhamos sabedoria, meu Pai Para que no dia a dia não passamos por depressões, por tristezas Por momentos difíceis Nos abençoe, nos fortifica, meu Deus Para que tudo, tudo que tivermos que enfrentar no dia a dia Nós possamos ser mais que vitoriosos Porque cremos em Ti Porque o Senhor O Senhor é o Deus É o Deus que cura O Senhor é o Deus que sara O Senhor é o Deus que fortalece O Senhor é o Deus que abençoa O Senhor é o Deus que nos livra da tormenta O Senhor é o Deus que nos dá paz O Senhor é o Deus que nos livra da tempestade, ó Jesus Como o Senhor tem livrado os apóstolos Naquela tempestade no mar da Galiléia Que até se parece aqui com a Lagoa da Conceição Aviva, Senhor, este lugar Que volte a vida dos peixes Que começam a migrar para cá Que os alevinos se multipliquem, meu Pai Que sejam momentos de alegria, de paz, de fé, de amor Pois cremos em Ti, Senhor E já conseguimos ver, meu Deus Pequenos peixinhos aparecendo novamente Mesmo que a água ainda está turva Mesmo que a água ainda está assim, meu Pai O Senhor é maravilhoso O Senhor é poderoso O Senhor é um Deus que salva Que cura, que batiza Que dá força, que dá alegria Que traz a paz Que essas cruzes fincadas aqui, meu Deus Cada uma se torne uma cruz Exemplo de vida, meu Pai Oh, pastor, mas por que tanta cruz? Quantos morreram? Eu te digo, meus queridos Tudo que respira nessa vida tem vida E os peixes são almas viventes E sumiram-se quase todos os peixes Eu mesmo tenho vindo pescar E não tenho pego nada Mas já ouvi um pescador que disse Que a quantidade de tanhotas, tainhas, roubá-los Diz que tem até o peixe que sumiu O badejo, carapicu Guaçus Peixe-rei Manjuvas Cascudinhas Carapeva São tudo peixes Que estão voltando Estão voltando para a lagoa e crescendo A lagoa criando vida novamente Porque nós temos um Deus Porque nós temos um Deus que cremos Nós temos um Deus que confiamos O homem Ele destrói O homem Tudo que ele faz É para destruir Mas nós temos um Deus Mas nós temos um Deus que antes que isso existisse Ele já existia Jesus disse Eu sou Eu fui Eu era Ele está no passado e no presente Ele pode saber o seu futuro e também pode voltar no passado Como fez no Vale dos Ossos Secos Que ressuscitou Centenas e milhares de pessoas Exertos Deus se formou Porque o poder de Deus é grande E esta lagoa Para voltar ao que estava Ou melhor Para Deus Não é impossível E por isso que estamos aqui clamando Porque cremos em Ti Senhor Deus Porque esta ilha não pertence A magia não Ela nunca pertenceu Porque antes de tudo O Senhor Jesus Meu Deus O Senhor Deus Já fez esta ilha aqui E esta ilha é do Senhor Jesus Ela nunca foi E nunca será Da magia Muitas pessoas Que crer em coisas sinistras Eles estão indo Passam-se a vida E eles vão morrendo Mas o Senhor Jesus Nunca deixará de reinar soberamente Sobre esta ilha Sobre Florianópolis Sobre o Brasil Sobre todo o resto do mundo Porque o Senhor é um Deus que pode Um Deus que cura Que salva Um Deus que reina Que Deus te abençoe Meu querido Que Deus te guarde Que Deus te proteja Hoje e sempre Que a sua vida Seja reconstituída Que o seu braço Que a sua perna Que a sua barriga Que a sua cabeça Que está com problema A partir desta oração Você diga amém Que o Senhor Deus Vai estar te curando O Senhor Deus Vai estar operando Sobre a sua vida Como está operando Sobre esta lagoa Que o Senhor Deus Que o Senhor Deus Acrescente os seus dias Esse Covid Tempo de cantar O tempo de cantar O tempo de cantar Chegou O tempo de chorar Foi-se Já passou Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL